Carro de Boi O meu pai era carreiro, agora tudo acabou E a saudade da boiada caminhando A poeira levantando, foi somente o que restou Carro de Boi, seus copões apaixonados Cantavam o doetado na subida da estrada E a boiada passo a passo caminhava Cantando eu acompanhava sem ter pressa de chegar E quando vejo meu velho carro de boi O tempo que já se foi, dá vontade de chorar Carro de Boi, estou velho e cansado E você está jogado como quem não tem valor Sinceramente, não sou eu quem sou culpado Foi o progresso que veio separar nós dois Estão jogando um calção Carro de Boi